Faz o gol! Faz o... Que isso? O que aconteceu? Passei o dia irritando meu namorado. Logo de manhã, quando ele tava dormindo, eu peguei o celular dele de filhinho e fui logo congelar. É doido, a história. Só um pouquinho. Coloquei água e botei no congelador. Sério, ele vai ficar muito bravo. Fui lá acordar ele. Tranquinha. Você viu o celular? Acho que tá no banheiro. Cadê a mão? Que isso? Ele foi procurar o celular e aproveitei pra tirar a maçaneta. E eu não parei por aí. Já fui colocando um prego no pneu da motinha dele. Eu acho que eu tô passando dos limites, mas quem tem pena é galinha. E sim, galera, o pneu furou. Que pé, amor? O pneu da moto furou. Não acredito. Cheguei. Confesso que eu fiquei com muita dó, mas já fui pra próxima trollagem do dia. Tinha jogo no Brasil, então eu tive uma brilhante dele. Ele tava todo empolgado pra assistir até que...